Hoje me lembro bem da minha infância Naquele tempo de criança O tempo é bom que não volta mais Quando eu brincava no quintal de casa Associa um pouco e espalhava as brasas Só recordação hoje é o que me traz Dos meus amigos que algum já se foi A gente apostava corrida depois Depois da dor de reino ia jogar futebol O sonho de menino de ser vencedor Meus amigos queriam tudo ser doutor Eu só pensava em ser vaqueiro como hoje eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Saí lá da fazenda, vaqueiro do interior Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Saí lá da fazenda, vaqueiro do interior Eu chama no briseu, dá-lhe swell as teclas Eu abощro até os imutações, ele corta o imutações Eu sou júよ Hoje eu me lembro bem da minha infância Aquele tempo de criança O tempo bom que não volta mais Quando eu brincava no quintal de casa Acentia o fogo e espalhava brasas Só recordação hoje é o que me traz Dos meus amigos que algum já se foi A gente apostava corrida de pôr Depois lá no terreiro ia jogar futebol O sonho de menino de ser vencedor Meus amigos queriam todo sedutor Eu só pensava em ser raqueiro como hoje eu sou Eu sou raqueiro, sou raqueiro desde que era menino Eu sou raqueiro, sou raqueiro nordestino Eu sou raqueiro, sou raqueiro, sou raqueiro, sou Saída da fazenda, vaqueiro do interior Eu sou raqueiro, sou raqueiro desde que era menino Eu sou raqueiro, sou raqueiro nordestino Eu sou raqueiro, sou raqueiro, sou raqueiro, sou Saída da fazenda, vaqueiro do interior Dá-lhe pisar, tá legal Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, não vai dar não Você feriu, você machucou meu coração Solta o sol, small teclas, essa toca num paredão Vai, chama Isso é pisado, legal Você sempre falou que me amava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Falou que eu me entregava ao seu coração Eu me enrolhei nessa paixão Quando o filho já tava louco por você Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, não vai dar não Você feriu, você machucou meu coração Isso é pisado, legal Mais uma falando de amor Meu parceiro, Vinícius Divulgações Tamo junto Você sempre falou que me amava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Mas o fundo só me fez sofrer Falou que eu me entregava ao seu coração Eu mergulhei nessa paixão Eu mergulhei nessa paixão Quando o filho já tava louco por você Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, não vai dar não Você mentiu, você machucou meu coração Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, mentirosa Mentirosa, não vai dar não Mentirosa, não vai dar não Você mentiu, você machucou meu coração Mentirosa, não vai dar não Isso é pisado, legal Vem pro repertório diferente Vem, isso é pisado E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando o popozão A macharada gostou, a macharada quer E todo mundo vai falando que doçura de mulher E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando o popozão A macharada gostou, a macharada quer E todo mundo vai falando que doçura de mulher Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada, não tem pra ninguém O baile todo para só pra te olhar Abre alas da espaço só pra ver ela passar Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada, não tem pra ninguém E o baile todo para só pra te olhar Abre alas da espaço só pra ver ela dançar E a novinha já chegou na frente do paredão E a novinha já chegou na frente do paredão O que a macharada quer? A novinha já chegou na frente do paredão E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando o popozão A macharada gostou, a macharada quer E todo mundo vai falando que doçura de mulher Que corpo de mulher que só ela tem Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada, não tem pra ninguém Não tem pra ninguém o baile todo para, só pra te olhar Abre alas, dá espaço, só pra ver ela dançar Não vou ficar aqui lembrando de você Você me machucou demais, só me fez sofrer Vou fazer de tudo pra te esquecer de uma vez por toda Você feriu demais o meu coração Como se fosse nada, eu jogo no chão Agora arrependida, diz que quer voltar Que quer voltar, acabou Não adianta chorar, até me implorar Eu não volto pra você Eu não volto pra você Acabou Procure entender Eu sei que você vai sofrer E aí você vai viver O valor que me deu antes de me perder Não vou ficar aqui lembrando de você Você me machucou demais, só me fez sofrer Vou fazer de tudo pra te esquecer de uma vez por toda Você feriu demais o meu coração Como se fosse nada, só me fez sofrer Como se fosse nada, eu jogo no chão Agora arrependida, diz que quer voltar Que quer voltar Acabou Não adianta chorar Não adianta chorar Até me implorar Eu não volto pra você Eu não volto pra você Acabou Procure entender Eu sei que você vai sofrer E aí você vai viver O valor que me deu antes de me perder Eu sei que você vai viver 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 Mais um sucesso de uma pisada legal Pra estourar nos paredões, hein? Caprichar no solo e os maior teclas Chama na pressa Vem comigo assim, hein? Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Ninguém fica parado, todo mundo quer dançar Esse solinho diferente vai fazendo rebolar Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou, é sensação Se liga no solinho que toca no paredão Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Ninguém fica parado, todo mundo quer dançar Esse solinho diferente vai fazendo rebolar Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou, é sensação Se liga no solinho que toca no paredão Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Ninguém fica parado, todo mundo quer dançar Esse solinho diferente vai fazendo rebolar Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou, é sensação Se liga no solinho que toca no paredão Que solinho é esse? Isso é pisar, tregar Chama pra dançar Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, eu sou vaqueiro de primeira Mais um autoral, hein? Isso é pisar, tá legal Capricho no sol, isso é alta E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as meninas que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra, na comemoração Dança com a vaqueirinha na frente Meu paredão E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as vaqueirinha que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra, na comemoração Dança com a vaqueirinha na frente do paredão Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, sou vaqueiro de primeira Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, sou vaqueiro de primeira Chama na pressão E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra, na comemoração Dança com a vaqueirinha na frente do paredão E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as vaqueirinha que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra, na comemoração Dança com a vaqueirinha na frente do paredão Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, sou vaqueiro de primeira Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, sou vaqueiro de primeira Mas o sucesso do meu pisado é legal, hein? Chama na sua fona, esmalte e clá Isso é pisado, é legal Meu parceiro Mateus de Lugações Bora, ele é o buqueque Vem comigo assim, ó Eu vivo sempre apaixonado, pensando em você E você louca, alucinada, querendo me ver Mas o problema são seus pais, que não autorizou Porque sou matuto do interior Eu vivo sempre apaixonado, pensando em você E você louca, alucinada, querendo me ver Mas o problema são seus pais, que não autorizou Porque sou matuto do interior Não se preocupe, minha negra, não vou desistir Pois esse nosso amor, você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Não se preocupe, minha negra, não vou desistir Pois esse nosso amor, você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Eu vivo sempre apaixonado, pensando em você E você louca, alucinada, querendo me ver Mas o problema são seus pais, que não autorizou Porque sou matuto do interior Eu vivo sempre apaixonado, pensando em você E você louca, alucinada, querendo me ver Mas o problema são seus pais, que não autorizou Porque sou matuto do interior Não se preocupe, minha negra, não vou desistir Pois esse nosso amor, você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Não se preocupe minha nega não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Mais um sucesso no meu pisado legal Pra estourar os paredões em Vem pro repertório diferente Aprende os olhos vão tecladas E vem comigo assim Oh, 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 oh As Parceiras girando sucesso no piseiro na frente do paredão Eu começo a tocar e elas desçam até o chão Ao som do meu swing A galera fica louca e as ovinhas vai descendo Com um dedo na boca Galera fica louca e as ovinhas vai descendo Com um dedo na boca e vai descendo e vai descendo A jovinha fica louca e vai descendo meu piseiro Toma o dedo na boca e vai descendo, vai descendo as alvinhas Fica louco e vai descendo o meu piseiro Com o dedo na boca vai descendo, vai descendo as ovinhas Fica louco, vai descendo o meu piseiro Com o dedo na boca vai descendo, vai descendo as ovinhas Fica louco, vai descendo o meu piseiro Com o dedo na boca Isso é pisado legal, hein? Meu parceiro Jorge Souza Bora, Zé Marino e Gações Chama, vai Vem pro imperatório diferente As lina chegando no piseiro na frente do paredão Eu começo a tocar e elas descem até o chão Ao som do meu swing, a galera fica louca e as ovinhas vai descendo Com o dedo na boca As lina chegando no piseiro na frente do paredão Ao som do meu swing, a galera fica louca e as ovinhas vai descendo Com o dedo na boca vai descendo, vai descendo as ovinhas Fica louca, vai dançando meu piseiro Com o dedo na boca, vai dançando, vai dançando as alvinhas Fica louca, vai dançando meu piseiro Com o dedo na boca, vai dançando, vai dançando as alvinhas Fica louca, vai dançando meu piseiro Com o dedo na boca, vai dançando, vai dançando as alvinhas Fica louca, vai dançando meu piseiro Com o dedo na boca Capricho no solinho aí Isso é pisar que legal Vem preparatório diferente Pra tocar nos paredõezinhos Semão vai Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocado bem animado Tchau 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 Tchau